É o MDC de 24, 48 e 60. Para quem não sabe, MDC é o máximo divisor comum, beleza? E o segredo é a gente colocar ele aqui na fatoração. O 24, 48 e o 60. E vamos jogar ele na fatoração aqui. Bom, observe que eu tenho algum número par aqui. Então, eu vou dividir por 2, que é o primeiro número primo. Então, aqui vai dar 12, aqui vai dar 24 e aqui vai dar 30. E um detalhe importante, como ele dividiu os 3, ele é divisor comum dos 3. Por isso aqui está divisor comum, DC, né? Então, eu vou circular ele. Bom, dá para dividir por 2 ainda. Aqui vai dar 6, aqui vai dar 12 e aqui vai dar 15, né? E novamente, como eu dividi por 2, né? Então, todos os números, com exceção de nenhum, eu vou circulá-lo. Bom, agora dá por 2, mas não são todos, né? Aqui vai dar 3, aqui vai dar 6, aqui vai dar 15. E aí, eu não vou circular porque eu não dividi todo mundo, né? Bom, ainda dá por 2, né? Aqui vai dar 3, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 15. E como também não dividi todo mundo, também não vou circular. Agora, olha só que legal. Não tem mais nenhum par, né? Então, eu vou começar a dividir por 3 aqui. E aqui vai dar 1, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. E como eu dividi todo mundo, eu vou circular esse número também. E por fim, pessoal, só tenho 5 aqui. 1, 1 e 1. E aí, eu fecho a minha conta. E o meu MDC vai ser o produto desses números aqui. Então, vem comigo. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 vai dar 12. 12 gabarito, letra B. BD. Bacana, né? E aí, eu peço a minha conta.